Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli para a última chamada de vagas de emprego do ano de 2021. Gente, parece brincadeira, né? Mas o ano já tá terminando, o nosso canal cresceu muito com essa parceria junto com o CINE. Essa parceria se estende agora em 2022 com o senhor Luciano, que deseja toda a equipe do CINE, todos os profissionais envolvidos, né? Também agradecer também a todas as empresas que disponibilizam essas vagas de emprego, as pessoas que necessitam de emprego, né? Que precisem ter essas empresas, né? Junto com parceria com o CINE, né? Desenvolvendo, né? Esse projeto socioeconômico na cidade de Foz do Iguaçu. Gente, é muito bacana, né? Com tanta gente desempregada. Todos os dias eu dei lista com mais de 200 empregos, né? Que coisa legal, né? Que coisa bacana. E hoje a gente vai para a nossa última lista. Essa lista sofre alterações todos os dias, porém, essa é a última lista de 2021. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. A agência do CINE fica localizada na Rua Xavier da Silva, com Avenida Brasil. Centro de Foz do Iguaçu, muito perto de tudo, muito fácil. Lá vocês tiram a carteira de trabalho digital, eles colocam a carteira digital para vocês no celular, vocês ficam conectados, né? Quem não tiver, leve só os documentos, que isso é muito importante. E essas vagas de emprego é para as pessoas que residem em Foz ou os que desejam trabalhar em Foz do Iguaçu. O telefone de contato ligue antes para saber se está disponível é o DDD 45, o telefone é DDD 45 35 45 54 50. E as vagas são açougueiro masculino com experiência na função trabalhar na região de Porto Belo. Gente, como é bacana, né? Para os açougueiros. Agente de Vendas, feminino com ensino médio completo, irá trabalhar das 8 da manhã às 18 horas. Ajudante de Lavador, perfil proativo e responsável. Armador masculino com experiência na função auxiliar administrativo, né? Com PCD, com ensino médio completo, cargo horário, 4 horas de cargo horário, né? Auxiliar de cozinha com experiência na função, entendeu? E disponibilidade de horário, auxiliar de cozinha com conhecimentos básicos na função, ensino médio completo e disponibilidade de horários, né? Auxiliar de cozinha feminino com experiência comprovada na função trabalhar meio período. Auxiliar de produção para trabalhar no frigorífico LAR, em Matelândia, com idade de 18 a 50 anos, para trabalhar no horário do período da manhã das 6 da manhã às 15 e 48. Esse funcionário deve entrar em contato antecipadamente. Auxiliar de produção masculino com ensino médio completo, trabalhar em medianeira no turno de 15 e 45 a 1 da manhã. Auxiliar de manutenção masculino com experiência comprovada na função, com disponibilidade de trabalho em horário comercial. Camareira feminino com experiência comprovada na função, carpinteiro masculino com experiência comprovada na função, caseiro masculino com experiência comprovada na função, para trabalhar em chacra na região de Três Lagoas, necessário morar no local. Chefe de cozinha com experiência na função, disponibilidade de horário. Churrasqueiro com experiência na função, realizar preparo e pré-preparo de espetinho, cárfeta, carne, frango, coração e etc. E saber manipular a churrasqueira, fogo, brasa e carvão. Quantidade e aquecimento, preferencial morar na região de Porto Meira, trabalhar das 16h30 às 10h50. Consultor de venda masculino com experiência comprovada na função, ensino médio completo e CNHB. Copeiro masculino com disponibilidade de horários. Ter boa disponibilidade física. Residir próximo à região da Vila e Holanda. Preparar a área de lavagem de louça, separar as louças sujas, colocar e retirar da máquina de lavar e operar a máquina de lavar. Costureiro em geral com experiência na confecção de uniformes e jalecos. Cozinheiro de restaurante com experiência na função. Cozinheiro de restaurante com experiência comprovada na função. Empregador doméstico, feminino com experiência e referência de limpar e cozinhar. Empregador doméstico feminino com experiência e referência na função. Garçom, independente, possuir experiência na função, ensino médio completo e conhecer o serviço à la carte. Gerente de logística masculino com experiência comprovada na função. Instalador de alarme com experiência comprovada na função. CNH A ou B. Lavador de veículos com experiência comprovada na função. Mecânico de ar-condicionado com experiência comprovada com ar-condicionado automotivo. Disponibilizar veículos para o trabalho. Mecânico de automóvel masculino com experiência comprovada na função. Mecânico de eletricista de automóvel masculino com experiência comprovada na função. Mestre de obra masculino com experiência comprovada na função. CNH B. Montador de andames masculino com experiência na função. Oficial de carpintaria masculino com experiência na função. Operador de caixa masculino com experiência na função. Operador de escavadeira masculino, né? Para trabalhar, é, escavadeira hidráulica com experiência comprovada na função. Ensino de ensino médio com experiência com experiência comprovada em ministrar aulas de ensino médio e de ensino superior completo com licenciatura para artes, biologia e educação física. Fisiologia, fisiologia, geografia, história, inglês, português, matemática, química, sociologia. Recepcionista e atendente feminino com experiência comprovada na função. Recepcionista de hotel com experiência comprovada na função. Torneiro masculino com experiência na função. Entorno e fresa. Vendedor de comércio, varejista com experiência na função. Realizar venda de telhas, ferro, dentre outros. Trabalhar na região de Jardim IP. Vendedor de consórcio com experiência em vendas. Negociar e vender produtos relacionados no ramo de consórcio. Avaliar o perfil dos clientes. E fechar o contato de venda. Orientar e informar sobre o produto. Elaborar estratégia de venda. Prosperar novos clientes. E fazer manutenção da cartela de clientes. Desejável ter veículo próprio, porém não é obrigatório. Vendedor de consórcio masculino. Possui veículo próprio e CNH. Vendedor de serviços com experiência em atendimento ao cliente. E possui ensino médio completo. Vendedor interno masculino. Com experiência na função e conhecimentos básicos de informática. Vendedor para assista com experiência com vendas externa. E possui CNH. E disponibilizar veículo para trabalho. Total de vagas. São 57 vagas em 210... Não. São 210 vagas de 57 funções. O que eu queria dizer para vocês, amigo. Que o Cine está aí. Para empregar, dar oportunidade àqueles que querem trabalhar na cidade de Foz. Através do primeiro emprego. Então, de pessoas que já têm experiência. Que buscam também o emprego. Vocês têm que ligar antes. Se informar. E entrar em contato com eles. Então, a todos. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. E desejo todo mundo muita boa sorte. Venha para Foz você também. Venha conhecer que cidade linda. Uma cidade em desenvolvimento. Uma cidade que está se expandindo. Na área de construção civil, hotelaria, restaurante, lojas, empreendimentos, entretenimento. Gente, venha para Foz você também. Tá bom? Um beijo a todos. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. A gente se vê dia 3 de janeiro. Com a lista de emprego novamente. Agora, segue o canal. Tem muita dica importante. Vocês que desejam morar em Foz do Iguaçu. Devem acompanhar nosso canal. Tchau. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.